Como assinar documentos digitalmente pelo portal gov.br totalmente gratuito. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Carteira Extra. Meu nome é Bruno Brito. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você uma nova possibilidade para você poder estar assinando documentos totalmente digitalmente pelo portal gov.br. Então se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Além de vídeos como esse de utilidade pública, também eu trago vídeos de como ganhar dinheiro pela internet, como invertir, como guardar melhor seu dinheiro. Muitos, entre outros, vídeos bacanas que eu tenho certeza que vai valer aí a sua inscrição. Então se inscreva e deixe o like nesse vídeo. Pessoal, caso você neste momento está aí passando pela necessidade de estar aí assinando um documento digitalmente, eu venho aqui trazer uma solução muito eficaz e o melhor de tudo, você não vai precisar pagar nenhum tipo de serviço para poder usar essa ferramenta. Então, sem mais delongas, vamos agora compartilhar a telinha do computador com vocês, onde eu vou mostrar todo o passo a passo necessário para que você possa fazer a assinatura digitalmente do seu documento. Então vamos lá. Então pessoal, aqui nós já estamos no site do governo, mas no momento esse aqui ainda não é o site onde nós vamos fazer o login para que possamos usar a ferramenta. Antes disso, eu quero aqui ler algumas informações que eu acho muito importantes para tirar todas as suas dúvidas. O que é e para que serve aí uma assinatura eletrônica? A assinatura eletrônica permite que você assine qualquer documento em e-mail digital a partir da sua conta gov.br. Então vai ser necessário aqui, caso você não tenha ainda um cadastro na conta gov.br, no site do governo, onde dá a possibilidade de você ter acesso a inúmeros serviços do governo, como assinar digitalmente. Então vai ser necessário que você faça o cadastro. Eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu ensino passo a passo para você poder fazer o cadastro no site gov.br e também para você poder fazer a alteração dos fatores. Ou seja, quando você abrir uma conta no gov.br, ela vai vir bronze. E para que você possa usar todos os serviços, vai ser necessário que você faça a alteração de bronze para prata ou... Então vamos lá. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física. E é regulamentado pelo decreto número 10.543 de 13 de 11 de 2021. Então foi regulamentado pelo governo e esse sistema aqui dá a possibilidade de você estar assinando digitalmente como se fosse ali a mesma assinatura física sua. Então tem a mesma validade, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em assinatura eletrônica, mas não se preocupe, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa apenas clicar e ir já diretamente para a página onde você vai fazer o login aí em assinatura eletrônica usando o cadastro seu do gov.br. Prontinho. Aqui eu vou colocar o meu CPF, tá? E logo em seguida a minha senha. Agora eu vou colocar aqui a minha senha para finalizar aqui o acesso. Prontinho, pessoal. Nós já estamos logados, tá? Aqui no site onde nós vamos fazer a assinatura eletrônica, tá? A assinatura digital dos nossos documentos, tá? Então aqui é bem simples, o site tem um layout bem bacana, de fácil entendimento. Aqui primeiramente eles já dão aqui para nós o campo onde nós vamos colocar o nosso arquivo para poder fazer a assinatura, tá? Então nós vamos aqui subir o nosso arquivo, tá? Então nós podemos aqui apenas dar um clique, tá? Aqui onde vai abrir uma pasta do nosso computador ou simplesmente eu posso ir aqui e procurar pelo documento que eu quero e arrastar e soltar aqui, tá bom? Vamos procurar por aqui, ó. Eu vou aqui escolher um documento. Deixa eu ver se eu tenho um documento PDF aqui. Certinho. Então vamos lá. Agora eu vou subir aqui o arquivo onde eu quero fazer aqui a assinatura eletrônica ou assinatura digital, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós simplesmente vamos clicar aqui em escolher arquivo e nós vamos fazer a busca ou simplesmente eu posso ir no computador, procurar o arquivo e arrastar e soltar aqui nesse campo, tá bom? Para facilitar, vamos aqui em escolher arquivo. Vai abrir aqui. Eu já tenho um arquivo separado que está aqui na minha área de trabalho. É um arquivo da empresa. Eu vou subir, lembrando, tá? Que pode ser um arquivo em Word, em PDF, para que você faça aí a sua assinatura. Aí o sistema aqui vai carregar esse arquivo, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Prontinho. Como vocês podem observar, o nosso documento acabou de carregar, tá? Como vocês podem ver aqui, são mais de três páginas, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos aqui em avançar, ok? Esse botão aqui, avançar. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho a opção de estar posicionando onde eu quero aqui que seja feita a assinatura eletrônica. Então eu vou clicar aqui e vou subir aqui, tá? O mouse. Vou posicionar ele aqui. Colocamos aqui logo abaixo, na segunda página, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos agora em assinar. Vai abrir aqui uma nova aba. Vamos aguardar aqui. Já está fazendo o reconhecimento, tá? Do nosso login no portal do gov.br, tá bom? Como eu falei para vocês, para que possa ser feita a assinatura eletrônica, a assinatura digital, ele ia ser necessário que você tivesse já o cadastro para que você fizesse o login no site, onde vai dar todas as permissões necessárias para você fazer suas assinaturas, tá? Acabamos aqui agora de fazer o login e aqui vai ser encaminhado agora um código para o aplicativo que está instalado no seu celular do gov.br. Com esse código, nós vamos fazer aqui a validação de autorização, ok? Então deixa eu ver que isso já chegou. É o 319570. Toda vez é um código diferente. Foi autenticado com sucesso, tá bom? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos baixar o arquivo para poder aqui ver como é que ficou a nossa assinatura. Baixa rapidinho. Colocamos a assinatura na segunda página deste documento. Acabamos de abrir aqui o arquivo que tínhamos baixado lá no site, para que possamos ver aqui como é que ficou a nossa assinatura digital, tá? Colocamos na segunda página. Vamos ver aqui, essa aqui é a segunda. Aqui está aparecendo. Deixa eu dar só um zoom para a gente poder ver aqui como é que ficou. Bem bacana, documento assinado digitalmente. Gov.br. Aparece aqui o logo do site. Bruno Sousa Brito, data 17 de 3 de 2022, às 2 horas da tarde, 3 minutos. Aí tem um código aqui, 19-0300. E aqui tem a opção onde você pode verificar se realmente esse documento aqui é original. Ou seja, você vai abrir aqui o site verificador.iti.br e você vai subir esse documento lá e fazer a verificação, ok? Prontinho, né, pessoal? Viu como é fácil, bacana, fazer uma assinatura digital, né? Uma assinatura eletrônica pelo site do governo. Site totalmente confiável. Assinatura que é totalmente legalizada e que está aí à disposição para você usar, caso seja necessário, tá? Lembrando que você tem que ter o cadastro no site do Gov.br e tem que fazer a autenticação de fatores. Aumentar, né, o nível de segurança da sua conta, mudando de bronze para ouro ou prata. Tudo isso vou deixar agora no finalzinho do vídeo para vocês, onde vocês vão poder acompanhar mais vídeos aqui do nosso canal e aprender o passo a passo, caso tenha dúvida, para fazer esse processo aqui. Gostou do vídeo? Foi importante para você? Então deixa esse like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Forte abraço do Bruno Brito do canal Carteira Extra e até a próxima. Tchau, tchau.